Fala tropa, como é que cês tão aqui? Quem tá falando é o Matheus FF, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje a gente tá gravando mais um vídeo aqui no canal de Free Fire, então deixa o seu like, se inscrever no canal, deixa o sininho das notificações do vídeo, pra não perder nenhum vídeo novo, por causa que cês me ajudam muito a se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. E compartilhar o vídeo e também ativar o sininho das notificações e se inscrever, que isso me ajuda muito. Então, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo e bora bater 40 inscritos aí, tá? Valeu, vambora. Vamos jogar um treinamento aqui. Você vai ter duas vezes mais resultados, não é? Uhum, uhum. Explicando de outra forma, ao treinar você e seu clone da sombra simultaneamente, nós podemos cortar seu tempo de treinamento pela metade. Treinar três de vocês levaria só um terço do tempo. Três de mim levaria só um terço do... Hã? E mil levaria um milésimo do tempo. Entendi. Pense bem, um treinamento que normalmente levaria dois dias pra terminar pode ser feito em um com dois de vocês. Técnicas que levariam 20 anos pra você dominar sozinho... Hum, vou pegar aqui... Vou pegar a mesma do vídeo passado. Enquanto estivermos treinando você pra mudar o elemento do chakra, usaremos seu clone das sombras o tempo todo. Entendi. Agora entendi porque você é tão forte, Kakashi Tensei. Então você sempre treinar usando esse método, não é mesmo? Não, esta será a primeira vez. Eu nunca tentei esse método. Hã? Mas o que pediu você? Também pode fazer um jutsu clone das sombras, não pode? Eu posso sim, mas o problema é que eu não consigo manter o tempo o suficiente no treinamento completo. Meu chakra não é tão forte quanto o seu. E um jutsu que exige que eu me divida e dispense meu chakra em muitas porções iguais. Não dá certo pra mim que não tenha um... Não dá certo pra mim. A quantidade de chakra há o perigo de despertar a Mobi Kaldas. É por isso que eu estarei por perto. Pra garantir que a Mobi Kaldas fique sob controle. A pessoa que feriu a Sakura foi você, Naruto. Eita, caramba. Obrigado, seu Yamato. Muito bem, a primeira coisa que vamos fazer é o treinamento pra que a mudança de elemento do chakra fique mais forte. Segure essa folha em suas palmas usando apenas o seu chakra. Rasgue a folha em duas. Pode, meu chakra, tem que fazer. Espera um instante. Como eu disse antes, você vai fazer o treinamento com os clones da sombra. Tá bugando, gente. Ó. Bom, gente, um para cada folha. Aquela quantidade. Juntos, o músico, a luz da sombra. Posso ir pra mim, né, Tiago? Ó o meu capa. Ó o meu capa. Ó o meu capa. Talvez isso demore menos do que eu pensei. Ó o meu capa. Mãe, nossa senhora 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 Mãe, nossa senhora